Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e nessa vídeo aula de hoje nós vamos falar sobre a transformada de Laplace e vou apresentar para vocês o método das ações parciais para poder determinar a transformada inversa de Laplace eu dividi essa apresentação em dois episódios nesse primeiro episódio eu vou mostrar como fazer a determinação através desse método utilizando a forma convencional então o exemplo que nós temos aqui, determinar a transformada de Laplace da seguinte função seria f de s igual a 2 sobre s que multiplica s mais 5 observa que nós temos dois elementos ali no denominador então as nossas frações parciais vão aparecer de acordo com o número de elementos que nós temos no denominador então no caso são dois, nós vamos ter que criar o que? criar duas frações a primeira fração seria a sobre s, que seria o primeiro elemento e a segunda fração seria b sobre s mais 5, o segundo elemento então com isso nós vamos tirar o MMC das frações tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade o MMC vai ser ele próprio, s mais 5 dividido por s, s mais 5 vai dar 1 que multiplica 2, é o próprio 2 s, s mais 5 dividido por s vai dar s mais 5 s mais 5 que multiplica o a ficaria a que multiplica s mais 5 s, s mais 5 dividido por s mais 5 vou ter s s multiplicando por b vai ficar bs daí eu posso fazer o que? eu posso cancelar esse denominador porque eu apliquei a distributiva dos dois lados então com isso eu posso fazer a distributiva aqui eu tinha a, ou melhor eu tinha s que multiplicava a mais eu tinha a que multiplicava s mais 5 e eu tinha b que multiplicava s então apliquei a distributiva, ficou a s mais 5a com isso eu posso agrupar os termos semelhantes então eu poderia ter aqui o s aparece nesses dois elementos então fica s em evidência a mais b e aqui eu só tenho 5a daí eu posso separar os termos em ambos os lados da igualdade então o que eu tenho de s do lado esquerdo o que eu tenho de s do lado direito o que eu não tenho s do lado esquerdo o que eu não tenho s do lado direito então com isso a mais b é o que eu tenho s do lado de cá eu não tenho s então eu vou ter a mais b igual a zero nesse mesmo lado eu tenho o que? o elemento que não tem s que seria o 5a e aqui eu tenho dois que também não tem s em outras palavras seria aqui s elevado a primeira e aqui s elevado a zero então eu procuraria um s elevado a primeira desse lado e um s elevado a zero desse lado daqui eu posso resolver o que? eu já posso resolver a equação 2 então no sexto passo seria determinar cada coeficiente na equação 2 o 5 está multiplicando ele vai passar dividindo então eu vou ficar com a igual a 2 quintos esse resultado de a eu posso trazer na primeira equação substituindo e eu vou encontrar que b é igual a menos 2 quintos porque o a vai passar para o outro lado negativo então daqui eu já consegui determinar o valor de a e o valor de b com isso eu posso voltar as frações originais que seria a sobre s mais b sobre s mais 5 e fazer a substituição de cada um dos elementos então o a seria 2 quintos então 2 sobre 5 s e o b seria menos 2 quintos então menos 2 quintos que multiplica s mais 5 então aí eu posso ir até a tabela de transformada de Laplace para poder obter a inversa então no primeiro caso ali que seria 2 quintos que multiplica 1 sobre s a transformada inversa de 1 sobre s é 1 então eu ficaria com 2 quintos que é a constante vezes 1 vai dar o próprio 2 quintos no outro caso eu tenho aqui 2 quintos que multiplica 1 sobre s mais 5 esse 2 quintos é negativo então eu ficaria com 2 quintos multiplicando 1 sobre s mais 5 seria essa propriedade aqui observe que aqui eu tenho 1 sobre s menos a então o a seria aqui positivo como eu tenho aqui 1 sobre s mais a o valor aqui vai ficar negativo então no caso a resposta vai ser menos 2 quintos que multiplica e de menos 5t então esse episódio foi mostrando o que? o método convencional para poder obter as transformadas os valores, os coeficientes utilizando as frações parciais nesse método convencional no próximo episódio no próximo vídeo eu vou mostrar o método alternativo que ele facilita a resolução através do método das frações parciais tem alunos que gostam de trabalhar com o primeiro método tem alunos que gostam de trabalhar com o segundo método então eu vou apresentar o segundo método utilizando o mesmo exemplo para vocês poderem entender a diferença que existe entre os dois espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e até o próximo e até o próximo e até o próximo